Lançamento para a Safra 2021-2022, um produto com a nova tecnologia Intacta 2, Brasmax Trovão I2X. Um produto com o grupo de maturação 5.1, com PMG médio de 185 gramas, de porte controlado, entre nó curto, uma estrutura de planta moderna com folhas lanceladas, onde nos permite maior penetração e luminosidade no bacheiro da planta, uma superprecoce que vem agregando já em torno de 8% em cima da Brasmax Raio. Um produto que alia precocidade ao teto produtivo, visando uma abertura de plantio, possibilitando uma segunda safra.